O teu amor tocar em mim, como é bom sentir, o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir, teu amor tocar em mim, como é bom sentir, teu amor tocar em mim. Como é bom sentir, teu amor tocar em mim, como é bom sentir, teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim, brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama queiva como comensura, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que perdura. O que é isso?